Você é aquele tipo de pessoa que pede opinião pra todo mundo antes de fazer alguma coisa? Manda print pras amigas pra saber o que elas acham do que o Paquera falou? Pergunta o que você deve responder? Você não toma nenhuma atitude sem consultar seus pais? Ou sem ter certeza que as pessoas estão de acordo? É sobre isso que eu quero falar hoje. Meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga. E hoje eu vou te falar a diferença entre consultar opiniões e precisar de aprovações. Eu quero te dar aqui uma estratégia pra você ficar menos vulnerável à opinião dos outros. Porque a gente sempre vai ouvir a opinião dos outros, a gente vai ficar sempre suscetível aos julgamentos das pessoas. Mas a gente precisa diminuir o impacto dessas aprovações ou reprovações na nossa vida. Porque a gente fica muito, muito direcionada, muito mexida com aquilo que as pessoas falam sobre nós. E às vezes a gente não deveria dar tanta importância, não só porque às vezes não são pessoas importantes. Às vezes ainda que pessoas muito importantes reprovem a gente, é muito importante a gente saber quando que a gente não pode dar o devido valor pra aquela opinião. E esse vídeo pode chocar você um pouquinho, porque você que às vezes é mãe, pai, tá muito acostumado com uma criação em que a sua opinião, aquilo que você pensa para a vida do seu filho, na sua cabeça deveria ser lei. Deveria ser algo que com certeza deve ser considerado. E às vezes você se sente muito até desvalorizado ou desconsiderado quando os seus filhos não pedem a sua opinião. Ou quando às vezes o seu marido ou a sua esposa faz alguma coisa sem pedir a sua aprovação, ou sem ao menos querer saber o que você pensou sobre aquilo. Então esse vídeo vai te ajudar a ter uma clareza sobre, e aí, a gente precisa da opinião dos outros pra tudo? Ainda que alguém seja muito importante? Então vamos lá, vamos pra uma situação. Mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já peço pra você deixar o seu like. Se você quer saber sempre mais sobre o seu funcionamento e ter relacionamentos mais saudáveis, você vai sempre encontrar conteúdos desse tipo aqui. Então se inscreve. Imagina que você tem um namorado. E aí vem alguém que você mal conhece e diz assim pra você. Ai, acho seu namorado muito pouco pra você. Ai, acho seu namorado feio pra você. Ai, não gostei do seu namorado. Uma pessoa que é muito vulnerável à opinião do outro, vai olhar aquilo e... Primeiro ela vai se chatear. Peraí, peraí, por que essa pessoa tá falando isso pra mim? E aí, a tendência natural é você começar a se explicar. Não, sabe o que que é? Ele até pode não ser tão bonito, mas ele é ótima pessoa, ele tem essa característica, aquela outra, eu escolhi porque eu gosto disso, daqui... Você vai começar a explicar pra pessoa, se justificar, por que você escolheu aquele namorado. Essa pessoa emitiu o que pra você? Uma opinião. Ela só disse o que ela acha sobre o seu namorado. Não vou nem mencionar o fato disso ser pertinente ou não, porque a gente sabe que a gente tá aí o tempo todo lidando com pessoas que têm muita noção do que que deve ser dito e o que que não deve ser dito. E o que a gente mais encontra por aí são pessoas que são muito pouco sensíveis ao momento em que elas vão opinar. Tem gente que chega dizendo, não gostei da sua roupa, acho seu namorado isso ou aquilo, você não deveria fazer tal coisa e, geralmente, isso nem é muito bem aceito. Não vou entrar por esse lado. Só quero que você comece a trabalhar a sua condição de não se impactar tanto por isso. Se a pessoa teve noção ou não, só cabe a você como é que você vai deixar isso dentro de você. Então, uma pessoa que chega falando isso, ela tá emitindo a opinião dela. As pessoas têm direito à opinião. A gente tem opinião o tempo inteiro. A gente nem sempre emite essa opinião. Mas a opinião a gente tem direito a ter. Você que ouviu uma pessoa dizer que não gostou da sua roupa ou que acha o seu namorado isso e aquilo, você deve fazer o que com essa informação? É só a opinião da pessoa. Se você responde pra ela assim, tá bom. Não, mas eu não gostei do seu namorado, achei ele feio pra você. Tá bom. Tá bom. É uma resposta maravilhosa. Porque a pessoa não sabe o que fazer com aquilo. Ela tá emitindo a opinião dela, você vai fazer o quê? Se você começa a se explicar, é porque você tá com a intenção de fazer com que aquela pessoa veja o seu namorado com os seus olhos. Não, ele é ótimo, ele é isso, ele é aquilo. Pra que você vai ficar se explicando e fazendo com que ela veja o seu namorado com os seus olhos? Porque assim, você garante que se ela vê o seu namorado com os seus olhos, ela não vai te julgar como alguém que não está com cara de valor. Então, é uma necessidade de fazer com que as pessoas pensem de você o que você quer que elas pensem de você. Só que elas vão pensar de você o que elas tiverem condição de pensar. Se ela olhar o seu namorado e olhar e falar assim, ó, hum, acho feio ou não acho um cara legal, ela não tá falando de você. Ela tá falando dela. Ela olha o namorado e diz, eu não teria esse namorado. Tá bom? Tá bom, não tenha. Pra que você tem que se explicar pra ela e convencer ela de que ela teria esse namorado e seria legal assim? Você deveria querer o meu namorado, ele é ótimo. Você tá entendendo o que eu tô querendo te dizer? O quão desnecessário é você ficar explicando pra pessoa que ela deve considerar aquela opinião ruim e ela deve começar a pensar como você pensa. Uma outra coisa é quando você pede opinião pra alguém porque você quer, às vezes, tomar uma decisão. Você tá querendo comprar uma casa. E você mora num apartamento. E aí você vai lá conversar com uma amiga que já fez essa mudança de apartamento pra casa. Flana, você já mudou? O que você achou? Quanto custa? Você achou que faz muita diferença? Como é que é a vida numa casa? O que precisa ter que, de repente, eu não tô sabendo que tem que ter? Poxa, essa conversa é super legal. Você tá pegando a opinião de alguém e considerando ali pra você tomar a sua decisão. Super saudável. Alguém que você confia, alguém que você acha que vale a pena. Ou, às vezes, você tem um amigo aí e você tá tomando a decisão sobre alguma coisa ou você quer ter uma conversa com seu marido e aí você vai lá de vez com seu amigo e diz, ai, tô querendo falar sobre isso. O que você acha? Ah, acho legal. Você pode pensar desse jeito. Você pode falar daquele outro jeito. Ali é uma troca de ideias porque você tá formando a sua ideia. E aí, no momento em que você formar a sua ideia, você vai tomar a decisão. Você pegou opiniões e tomar cuidado com isso. Com quantas opiniões você vai lidar também? Se você pedir opinião pra todo mundo, você vai ficar concluído. Escolhe algumas pessoas. Reúne essas opiniões e toma a sua decisão. No momento em que você tomar a decisão... Amigo, escutei os conselhos que você me deu. Achei muito pertinente. E acredito que o melhor é terminar o meu relacionamento. O que você acha de eu terminar o meu relacionamento? Não. Porque você vai estar pedindo aprovação. Não é a aprovação que você precisa. A aprovação é você que se dá. Só você sabe como é pra você estar nesse relacionamento. Se o seu amigo disser, não, acho que você tá fazendo um besteiro. Ele é ótimo. Aí você não vai terminar porque o seu amigo acha ele é ótimo? Se o seu amigo acha ele ótimo, é porque na visão de mundo do seu amigo, aquele marido que você tem é maravilhoso. É tudo que ele gostaria de ter. Mas ele não consegue ver com seus olhos. Só você consegue ver. Então não faz sentido pedir aprovação pras pessoas. Elas não têm como te dar essa aprovação. Porque a aprovação sempre vem com o olhar da vida delas. Então, nesse exemplo, você vai lá, escuta o que o seu amigo tem pra dizer. Quando você tomar a decisão, você vai lá e toma. Se você quiser comunicar, porque a gente troca ideias, compartilha a vida, tudo bem. Mas a aprovação não vem dele. Ou de qualquer pessoa. Então, eu vou falar com o meu pai. O que ele acha de eu me separar do meu marido? O que ele acha? Mas é o meu pai. Ele é uma pessoa muito importante pra mim. O seu pai é uma pessoa muito importante pra você. Mas nem sempre a opinião dele sobre uma decisão sua deve ser importante pra você. Até porque não é importante o que o seu pai pensa sobre o seu casamento. Ele tem direito à opinião dele. Ele tem direito de gostar ou não gostar, reprovar ou aprovar. Mas só você pode tomar a sua decisão. Então, vai lá e assume. tenha a responsabilidade com a sua vida. Então, eu vou chegar lá e eu vou tomar a decisão de romper o meu casamento. Rompi o meu casamento. Ah, e será que as pessoas vão gostar? Eu vou ter que me explicar. Vou ter que explicar pra todo mundo por que que eu rompi o meu casamento. Gente, olha. Não pensem mal de mim. Não me julguem. Eu tenho bons motivos. Você vai ficar se explicando? Ah, Janda, você sabe como é que é. As pessoas querem explicação. As pessoas querem um monte de coisa. Por que que você tem que dar explicação pra todo mundo? Por que que você tem que garantir que elas não vão ficar pensando que você tomou a decisão errada? Essa é a questão. Muitas pessoas não terminariam o casamento delas se elas tivessem o seu marido. Mas é porque é uma visão de mundo delas. Não precisa ficar trabalhando com a visão de mundo de todo mundo. Banca a sua decisão. Banca a sua decisão e tenha a condição de entender que nem todo mundo vai estar de acordo. E aí, essas pessoas que são importantes pra você às vezes vão te cobrar alguma coisa do tipo Nossa, mas você não me falou nada. Você não perguntou. Você não falou que estava pensando nisso. Como é que você não falou nada? Você só me comunicou. O que que as pessoas estão falando? Elas estão dizendo que você deveria ter ido lá pedir a aprovação. Ou pelo menos pedir a opinião. E essa é a questão. Você precisa saber quando você quer a opinião e quando você não quer. Às vezes você não quer a opinião de pessoas muito importantes. Elas não deixam de ser importantes pra você porque você não quis a opinião delas. E às vezes a gente, enquanto ego faz isso, né? Poxa, minha amiga fez alguma coisa nem perguntou pra mim. Ou sua irmã minha irmã trocou de carro ela nem perguntou pra mim o que eu achava. Porque não era importante pra ela saber o que que eu acho sobre o carro que ela vai comprar. Isso não me torna menos importante pra ela. Isso torna a minha opinião sobre esse assunto menos importante e torna a minha aprovação desnecessária para ela. Tá tudo certo. Ela não tem que pedir a minha aprovação. Então, se você quer ser uma pessoa mais madura uma pessoa mais confiante confie no seu discernimento. entenda quando é pertinente pedir a opinião porque você tá tomando decisão escolha bem as pessoas que você vai pedir a sua opinião e saiba você não precisa da aprovação porque as pessoas não tem condições de te aprovar porque quando elas estão te aprovando elas estão falando delas. E entenda que quando elas te reprovam quando elas falam pra você que elas não estão de acordo com a sua com a sua atitude tá bom. É o direito delas mas é a sua vida. E pode ser que você tenha uma dificuldade muito grande de fazer algo que não deixe algumas pessoas felizes porque na sua concepção é como se você estivesse fazendo uma coisa errada quando você faz algo que é reprovado por alguém importante pra você. Não é errado fazer algo que alguém não aprova. Essa é uma uma criação que a gente tem que hoje em dia tá mudando mas a gente tem a ideia de que a pessoa vai ficar chateada com a gente ou vai gostar menos da gente se a gente fizer algo que ela não faria. Mas não tem como a gente ficar vivendo pra fazer só o que os outros gostariam que a gente fizesse. Não tem cabimento ainda que seja uma pessoa muito importante pra você sua mãe seu pai você tem todo o direito de levar sua vida pra onde você quiser ainda que eles não queiram. Então lide com as consequências talvez eles fiquem chateados fiquem se eu falar com você uns dias mas a única forma de você não ter essa retaliação seria se você fizesse exatamente aquilo que eles querem. Qual é o preço que você vai pagar por isso? Isso pode ser um indício de dependência emocional o medo de desagradar o medo de fazer com que as pessoas pensem mal de você faz com que você haja sempre lidando com a opinião de todo mundo se explicando até pra desconhecidos querendo que todos estejam pensando da sua vida o que você quer que eles pensam. Vou deixar aqui pra você uma sugestão de workshop pra você assistir quebrando o ciclo da dependência emocional uma vez que você entende que muitos do seu comportamento são consequência da dependência emocional você vai ter muito mais estratégias e ferramentas pra romper com inseguranças pra romper com medos pra ser mais livre pra se posicionar na vida e com as pessoas então não deixe de acessar o link vai ficar aqui na descrição as pessoas que assistiram essa aula gravada elas saíram com muita informação mais informação do que elas conseguiriam em quatro sessões de terapia que são quatro horas de aula gravada então não deixe de assistir manda esse vídeo pra quem você achar que precisa falar sobre isso que precisa ouvir sobre isso escreve aqui pra mim você gosta de ouvir a opinião das pessoas você precisa muito da aprovação das pessoas eu vou adorar saber você tá mais próximo de querer a opinião a aprovação ou os dois vamos conversar sobre isso